O que acaba acontecendo é o seguinte, você tem uma criança querendo brincar com uma pessoa adulta, entre aspas, tá? Chega a um certo ponto, a bateria do adulto acaba, e a bateria da criança demora muito mais tempo pra se acabar. Então, esse adulto, ele tem que entrar com uma introdução de limites. A gente, eu chamo isso de introdução de limites, então um cão introduz o limite no outro. A cachorra da sua irmã fala pra sua cachorra o seguinte, ó, eu não aguento mais. Se você passar desse ponto, eu vou entrar em modo agressão. Se, nesse momento de introdução de limites, você entra com alguma interferência, tira a sua cachorra, não deixa a cachorra da sua irmã introduzir esse limite, você tá falando pra ela. Quando você voltar, você vai poder fazer tudo isso de novo. Esse é um processo, sim, de socialização que acontece entre mãe e filhote, entre irmãos. Quando a mãe tá com o leite, tá secando as mamas, ela rosna e morde. Então, ó, não quero mais que você mame, porque tá secando, eu não quero mais. Processo de introdução de limites. Quando o cachorro tá saco cheio, ele rosna e morde. Processo de introdução de limites. Se o outro cachorro passa do ponto, o cachorro tende assim... Sabe aquele negócio que provavelmente é o que acontece aí na sua casa? Tchau. 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 Tchau.